Olha só, nós começamos a edição de hoje falando sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu em Guaratuba na última noite. Dois homens foram vítimas de disparos de arma de fogo por lá. Você acompanha na reportagem do Augusto César. Os dois indivíduos vítimas de disparos de arma de fogo deram entrada no pronto-socorro do município de Guaratuba na noite desta quarta-feira. As informações que foram repassadas para as equipes policiais que foram acionadas ali na unidade hospitalar informam que esses dois homens estavam em um bar na região conhecida como Descoberto, ali mesmo no município de Guaratuba, onde em um determinado momento uma briga, uma discussão começou ali no local e esses dois homens acabaram sendo surpreendidos por disparos de arma de fogo. Atingidos, eles foram na sequência encaminhados por meios próprios para o pronto-socorro lá de Guaratuba. Uma das vítimas foi atingida no abdômen. Já a outra vítima teve um ferimento na região da cabeça. Após os primeiros atendimentos serem realizados no pronto-socorro de Guaratuba, eles foram encaminhados para o Hospital Regional do Litoral devido à gravidade dos ferimentos. Este é o registro de mais duas tentativas de homicídio registradas aqui no litoral do Paraná, desta vez no município de Guaratuba. Casos que a polícia já passa a investigar a fim de tentar esclarecer a motivação e também quem seriam os autores de mais este crime.